Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um vídeo de piquenique. Eu tô com a minha cozinha e a geladeira tá lotada. Sério, Manu? Sim. Vamos mostrar pro pessoal o que que tem dentro da sua geladeira? Sim. Gente, eu tive que arrumar quatro vezes de tanta coisa que tem na geladeira. Vou mostrar aqui, gente. Que não cabia, ó. Nossa, quanta coisa aqui dentro da geladeira, amiguinhos. Eu pus até em cima da geladeira, aqui no lugar de água. É mesmo? E quem você vai levar hoje pro piquenique? A Maria, a Laurinha e a Maria Luísa. Que legal! Então vamos arrumar as coisas pra gente levar? Eu tenho duas cestinhas. Ah, tá. Opa, opa. Então vamos colocar as coisas, né, de comer pra gente levar pra fazer o piquenique. Sim, eu vou pegar as cestinhas e eu vou ir colocando dentro, ó. Vamos colocar aqui, gente, pra gente escolher quais as comidinhas que a gente vai levar pras meninas lanchar. Um suco muito importante, vou levar duas caixinhas de suco, que a gente ficou com muita sede e é muito, e tá muito calor, né? Então eu vou levar suquinho. Olha, meninas, um parquinho. Eu acho que nós podemos fazer o nosso piquenique bem ali. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui tá muito bom. Aqui tá ótimo. Agora eu vou colocar o paninho e a gente pode sentar. É o cabelo da Maria Luísa, tá precisando de um cuidado, viu? Tá mesmo. Meu Deus do céu, gente. Gente, olha quanta coisa eu trouxe. Ó, tem pizza. Uau, que delícia. Tem também três carninhas. A gente ama carne, eu trouxe carne também. Que delícia, hein? Carninhas. Olha, as meninas amam carninhas. Eu trouxe três que é ela, ela e eu, né? Isso mesmo. Ó, uma pipoca, leite, cachorro quente, uvinha e bananinha. Frutas, né, gente? Sim. Que é muito importante. Muito importante e é saudável e fresquinhas. Que delícia, gente. Ficinho. Nós vamos organizar, vamos pegar os pratinhos também, né? Sim. Pra gente ir colocando aqui também. Sim, eu trouxe duas varinhas de milho, elas amam. Chocolate. Deixa eu ver. Quem gosta de chocolate? Chocolate. Chocolate. Muito bom, hein? Sorvete. Só que sorvete na casquinha. E o sorvete no pote. Que delícia. Então, vamos organizar aqui pra gente fazer um piquenique bem legal, gente. Vou colocar as cestinhas aqui no carrinho, pra caber mais coisas aqui. Mamãe, mamãe, quanta coisa gostosa. Eu tô doida pra comer. Olha, Maria e Luísa, quanta comidinha. Comidinha. Uau! Tem suco. Hum, eu amo pizza. Que delícia mesmo, meninas. É muita comidinha. Olha esse potinho de biscoitinhos. Tem até biscoitinho de chocolate. Bala de milho. Quem que já comeu bala de milho, gente? Eu já comi. É a primeira vez que eu comi. Quando eu fui em São Paulo, uma menina chinesa me deu quatro. Eu comi uma e a menina aqui de casa comeu outra. Aí, sobrou essas daí. Que delícia. Aí, eu vou dar pra meninas, pra ver se elas vão gostar. Eu acho que elas vão gostar. Então, vamos servir aqui o lanchinho delas, Manu. E também tem milho. Ai, milho. Bala de milho e milho. Então, vamos lá. Ó, aqui tem as coisas de preparar os hambúrgueres. Então, vamos lá, né, Manu? Sim. Agora, eu vou servir o suco, que tá muito calor. Então, eu vou servir o suco. Eu tô morrendo de calor. Vamos servir o suquinho. Aqui, meninas. Maria e Lala. Aqui. Hum, que delícia, mamãe. Delícia. Gente, quem gosta de suco de granola? Graviola, desculpa. Graviola. Isso, graviola. A mamãe ama, é muito bom. É. Então, vamos colocar uma coisa pra elas comerem agora, Manu. Pega o pratinho. Aí, o que você for servir pra elas, você coloca dentro do pratinho, né? Isso. Vou colocar esses dois aqui, que eles são maiores. Aqui. Maria, o que você quer? Eu acho que eu quero carne com queijo. Tá bom. Vou fazer pra você. Uhum. Carne e um queijinho. Eita, tá caindo. Aqui, filha. Hum, que delícia. Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. Delícia, mamãe. Agora, eu vou servir pra Laurinha. Laurinha, o que você quer? O que eu quero? Hum, uma uva. Nossa. Logo, as frutinhas. Hum, que delícia, hein? Vamos colocar a frutinha pra Laurinha. Hum, minha, 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 minha. Que delícia, mamãe. Ela gosta de comer o cacho inteirinho na mão. Coloca na mesa pra ela, que ela vai pegando, né? É, ela vai pegando uva por uva. Vamos montar aqui, então, um prato com bastante biscoito, bastante coisinhas e vamos colocar lá em cima pra elas irem comendo. Sim. Eu vou botar biscoito. Biscoito, elas amam biscoito. O que tem aqui debaixo? Ah, um pratinho pequeno. Vamos colocar aqui, então, dentro. Biscoito. Chocolate. Esses dois biscoitos aqui, que elas amam. E esse daqui. Pronto. Pode ir colocando lá. Oito. Que elas vão comendo, que essas meninas é super gulosa, né, Manu? Sim. E eu vou pôr algumas verdurinhas no pão, né? Elas amam verduras no pão, tipo no hambúrguinho. Sim, então, vamos colocar o pãozinho, alface e tomate. E mais um alface. Dois alfaces. Nossa, deixa eu ver. Nossa, que bonito que ficou esse pão com alface, hein? Lindo e gostoso, hein? A Laurinha não gosta muito. Ah, mas é a Maria Luísa, né? Uhum, a Maria Luísa. Ó, tem ketchup, pode colocar lá, porque eu acho que ela vai gostar também. Tem ketchup, ó. Ah, ketchup aqui, ó. Na, no, aqui, ó. Na carne com queijo, né? Hum, vai ficar uma delícia. Muito bom. Deixa eu ver o que mais. Hum, mini hambúrguer. Eu servi pra mim, quero comer um hambúrguer. Olha, mini hambúrguer. Que delícia, hein? Hum, não, 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 não. Que delícia. Olha, pessoal. Hum, ah, gostoso. Hum, não, não, muito bom. Eu vou querer também um sorvete de morango. Muito bom. Muito bom esse sorvete. Laurinha, Laurinha, você quer um biscoito? Eu quero sim, Maria Luísa. Nossa, eu tô com uma vontade de comer biscoito. Eu vou pegar pra nós duas. Aqui, Laurinha, seu biscoito. Obrigada, Maria. Obrigada. Aqui. Hum, eu amo biscoito de chocolate. É muito bom. Eu também amo. Eu vou pegar um pra mim também. Hum, minha, minha. Hum, minha, minha. Que delícia. Quanta comelança essas meninas estão, hein, Manu? Gente, eu tô com muito calor. Tá muito calor mesmo, gente. Eu vou pegar um sorvete. Um sorvete de casca e escolha. De morango e de casquinha. Muito delicioso, né? Tá uma comelança aqui nesse piquenique nosso, pessoal. E depois a gente vai levar as meninas no balanço. Que tal, Manu? Eu vou pegar um cereal. Vou pôr... Onde que eu posso pôr o cereal? No prático. Eu já sei, mas esse pratinho roda aqui, ó. Muito bom. E eu vou pôr um pouquinho de leite. Eu acho melhor eu colocar aqui, olha, pra não tornar. Ah, sim. Porque aqui é com leite. Prontinho. Agora eu vou pegar a colherzinha. Gente, agora eu vou colocar um portinho de cereal. Quem já comeu cereal com leite e biscoito? Eu nunca comia. Primeira vez. Primeira vez? Cereal, biscoito e leite é muito bom, gente. Eu nunca comi. O que você achou? Tá gostoso? Uhum. Hum, essa cara aqui tá meio engraçada. Isso aqui não é de verdade, né, gente? Então, nós vamos levar as meninas agora no parquinho. Sim. Vamos lá, mamãe. Laurinha, fica aí brincando e lendo que a mamãe vai ir lá com a Maria Luísa no balanço. Meninas, fica lá aí que a mamãe vai buscar uma surpresa. Vem comigo, gente. O que você vai buscar pra elas? Eu vou buscar sorvete e muito doce. Muito doce e sorvete. Eu vou pegar as cestinhas que eu vou levar lá nas cestinhas pra elas. Gente, olha o que eu separei pra elas. Vários gostos doces. Hum, muitas guloseimas, hein? Sim. Maria, olha o tanto de doce que eu trouxe. Que beleza. Que doce. Pode escolher. Qual que você quer? Hum, eu vou querer uma balinha de milho e um sorvete. Ok. Uma balinha de milho. Sua coisa de garçinha de pote. Um taquinho. Tá bom. Tirei esse de morar. Aqui, filhinho. Que delícia. Aqui a balinha de milho. E a balinha de milho eu vou comer daqui a pouquinho. Vou deixar aqui. Tá bom. Gente, olha como é que a Laurinha tá lendo. Ela tá lendo muito as revestidas. Aqui, Laurinha, o que você quer? Eu trouxe várias sobremesas. Hum, que delícia, mamãe. Eu quero um chocolate e um cupcake. Ok. Agora eu vou escolher a minha sobremesa. Quero uma balinha de milho e um pote de somente. Que delícia. E eu vou mandar pra vocês um sorvete. Uau, muito gostoso. Sim, eu vou comer minha balinha. Gente, quer me acompanhar também no meu Instagram? O nome do meu Instagram é malupontoriveirooficial. E aí, eu vou comer minha balinha.